Oi, eu sou a Bruna do canal Do Outro Lado do Mundo e chegamos aqui no paraíso, a ilha particular da Disney. Os cruzeiros da Disney, os que vão pelo Caribe e pelas Bahamas passam aqui nessa ilha, é uma ilha particular que só dá para entrar aqui se você tiver com o cruzeiro da Disney. É o paraíso na Terra. Olha essa água. Ai, eu queria morar aqui. É o paraíso na Terra. A gente alugou um pedalinho e veio fazer um passeio por aqui, aqui perto do navio. Gente, dá tchauzinho aqui para a câmera. Agora diga se isso não é o paraíso. Diga se não é. Olha a cor dessa água. Gustavo ali perdido, fazendo snorkel. Tchau. 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 Olha que bonitinho isso. O mesmo conjunto para toda a família. Eu fui feito para comer. Boca foi feita para comer. Comida foi feita para comer. O mesmo conjunto para toda a família. E eu pensei para mim, o que um mundo maravilhoso. O colors of the world, so pretty in the sky. As pessoas passam por, I see friends shaking and saying, They really say, I, I love you. I hear babies cry and I watch them go. They learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. That's it. We were the first to come and the last to come. Look how it's empty. But it's normal. I'm already accustomed to it. Because we're busy with the beach. So, it always happens with us. Let's stop here a little bit. I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed the Disney. If you liked it, share it on your social media. Because your friends will probably like it. And subscribe to our channel, if you're not inscrito. To be connected to our videos. And this is the second video. From the United States. There will be more videos from there. Super cool like this. I hope you enjoy it. And follow us. Bye bye. Bye bye. Não, eu não vou voltar. Vou ficar aqui. Eu não quero voltar.